Aí, Di, se você estivesse aqui, ó, estaria gravando você, caindo de bunda no chão, assim, ó. Peraí, alguém vai cair. Quer ver? Ó, 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 a menininha quase caiu. Ó, ia ser você aqui, ó. Uh! Vamos lá, ó. Desculpa, Di, aqui não dá pra levar os meninos, não, é muito frio. Eles ia morrer. Oh, this girl's good. Come on! She was doing tricks and stuff earlier. Esse é o ponto de ver onde todo mundo cai. Dá pra você ver que não tem nem um negro aqui. Ah, tem mesmo. Tem muito indiano. Uh! 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 Uh!